Fala galera, aqui quem fala é o Akrims do Clã Fantasy Death e a partir de hoje estaremos lançando uma série dos erros mais comuns em CF, nossa meta é trazer um vídeo desse por semana e a cada vídeo serem mostrados 3 erros e com um corrigi-los. Nesse primeiro vídeo vão ser somente 3 erros básicos e nos próximos já terão um grau maior de complexidade, se essa série der resultados positivos nós estaremos dando continuidade a ela, então compartilhe, siga a gente no facebook, inscreva-se no canal e deixe aquele like maroto, valeu, vamos nessa. Erro número 1, ruxar sem mirar nos lados. Aqui vemos o nosso player ruxando para o bombe 1, mas deu uma vacilada e não mirou dos lados, veio o médico costa galerão. Veja agora para o outro ângulo. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Veja novamente por outro ângulo. Vejamos agora o mesmo erro, mas no mapa Yard. Veja novamente por outro ângulo. Veja novamente por outro ângulo. Nasca equipe foi ali. Veja novamente por outro ângulo. Veja novamente por outro ângulo. Porque a nossa equipe foi ali. Reveja por outro ângulo. Erro número 2. Ficar dois players trocando tiro no mesmo lugar. Os dois players ficam trocando tiro no mesmo local e não percebem o médico vindo postes e matam os dois. Veja agora para o outro ângulo. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Veja novamente por outro ângulo. Com players em locais distintos, foi mais fácil eliminar a equipe inimiga. Vejamos agora o mesmo erro, mas no mapa yard. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Veja novamente por outro ângulo. Erro número 3. Médico rushar na frente do time. O médico é muito mais útil na retaguarda. Ele rushando na frente, pode morrer fácil e depois o resto estímulo morrer e não ter como restar. Veja agora para o outro ângulo. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Apesar do player ter morrido, o médico estava atrás dando suporte, matou o inimigo e ressou o companheiro. Veja novamente por outro ângulo. Vejamos agora o mesmo erro, mas no mapa yard. Vejamos agora o que o player deveria ter feito. Veja novamente por outro ângulo Bom galera, estes foram os 3 erros da semana Se você gostou, deixe seu like Compartilhe, inscreva-se no canal Siga a gente no Facebook Comente aí embaixo se você quer mais vídeos como esse Valeu, falou e até a próxima